Bom dia turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter a aula de Ciências, não é? Sobre o tema, observando o céu, né? Da capítulo 2 Você já deve ter visto ou ouvido falar sobre o céu em diferentes situações como em notícias, como previsão do tempo Poemas, músicas Olhando para o céu durante o dia Nós podemos ver o sol As nuvens, animais E à noite, vemos a lua e as estrelas Observando o céu Nós temos aí o céu de urno e o céu noturno Durante o dia O que nós podemos ver no céu? Nós podemos ver o quê? Durante o dia O sol Às vezes, a gente pode ver a lua Não é? Os aviões Os helicópteros Os animais como as aves No céu noturno também A gente não constrói o sol Mas a gente vê as estrelas Não é? Ver os animais como os morcegos Ele é um animal noturno De ás noturno Ele está em busca dos seus alimentos Os aviões e os helicópteros também iluminados Não é isso? Então está aí o céu de urno E o céu noturno O céu e a poluição As vezes a poluição do ar Nas grandes cidades Ele dificulta a observação do céu Por que vai dificultar? Porque a gente sabe que tem muita poluição Que é dos veículos e das indústrias E nesses lugares que não existem veículos e veículos O ar ele costuma ser menos poluído Aí a observação do céu vai facilitar Nós temos um céu limpo O céu poluído A gente está vendo aí A poluição Nas grandes cidades Nessa poluição das indústrias Dos veículos Eles liberam Muitos gases E esses gases Eles vão prejudicar A nossa saúde Provocando doenças respiratórias Então a gente está vendo aí Os gases Que eles são muito poluentes Já nessa segunda gravura aí A gente quase não observa Por causa da poluição Falando sobre a noite No céu autunno É possível ver outros componentes Que não fazem parte da terra A noite Não vemos o sol E graças a isso Nós podemos ver as estrelas Então a poluição E a presença das nuvens Vai também atrapalhar Lá no órgão dessa observação Por causa da poluição Os astros no céu O universo Ele é formado por Panetas Estrelas Satélites E outros corpos Que eles podem Ou não Ser vistos no céu Da terra Então aqui nós temos O universo Que ele é formado por Planetas Estrelas Satélites E outros corpos E esses corpos Eles podem ser vistos Ou não Nós temos aqui os planetas Aqui é o planeta Que é o centro do sistema Só lá Os planetas São astros Que Não tem Luz própria Giram Em torno De uma estrela O sol É a estrela Eles vão girar Em torno De uma estrela São arredondados E parecidos Como uma bola Né São astros Que são arredondados E parecidos Como uma bola Tem A sua órbita Ou seja Os caminhos Que percorrem Em torno Dessa estrela Livre De outros astros Estrelas Então os planetas São astros Que Não temos Própria Giram em torno De uma estrela Eles são arredondados Parecidos Com uma bola A órbita Ou seja O caminho Que eles têm Corre Em torno Da estrela Livre De outros Astros Estrelas As estrelas São arredondados Que têm O próprio É Grande parte Dos pontos Brilhantes Que a gente vê Do céu A noite São as estrelas Ao observar O céu O futuro O ser humano Eles visualizam Essas linhas Imaginárias Falando o que? Né Os animais E os Objetos Agora as constelações Pois essas constelações Muitas Dessas figuras Deram mão De que? Dessas constelações Das divisões Do céu O sol Nós temos Aqui o sol O sol Também É uma estrela E a estrela Que fica Mais perto Do nosso Planeta Que é o planeta Terra Por isso Que nós podemos Enxergar Como uma Grande bola Amarela Então o sol É uma estrela E é a estrela Que fica Mais perto Do nosso planeta Que o nosso planeta É o planeta Terra Nós temos aí As atividades Responder as atividades Da página 24 27 E 28 E até a próxima aula E tchau tchau